Senhor Prefeito, bom dia! Passando pra lembrar que existem outras praias, além de Centro, Costa Azul, Bosque, Joana, Cemitério... Ai, que legal, ó! Tô pegando aqui que eu tô dentro do carro, mas é a orla de fora a fora, lotada de um lado e do outro. Outro aqui é o Praia Mar, praia de Itapebuçus. Como não tem fiscalização, eles vêm todo mundo pra cá. Legal, né? Aqui todo mundo do bairro pode pegar Covid. O resto da cidade, não. Ó, e como se não bastasse na orla a quantidade de carro, nós temos aqui também, ó, de fora a fora na Rodrigues de Melo. Esses carros parados aqui, ó, estão todos na praia. Muito legal, né? Ó, olha eles aí, ó. Ó, a tela na esquina. Tá bombando, seu prefeito. Manda fiscalização pra cá, gente.